Um dos gêneros textuais literários mais antigos que consegue ensinar valores de forma simples e objetiva. Hoje nós vamos trabalhar a fábula. Vem comigo! Boa tarde, galera! A fábula é uma narrativa popular, ou seja, vem das expressões simples do povo. Aliás, a própria origem do termo já comprova isso que eu disse. Fábula vem do latim, o verbo latino far, com o sentido de falar ou dizer algo. Então, o gênero fábula é isso na sua essência, dizer de forma simples alguma coisa. É um gênero textual que é feito em forma de narração, ou seja, tipo textual a que pertence à fábula é o texto narrativo. Trata-se de um texto curto, que tanto pode ser escrito em forma de prosa, como em forma de verso. Geralmente, essa narrativa traz a presença de animais que falam, agem e demonstram emoções como nós, seres humanos. Os animais aparecem nas fábulas por um motivo bem importante, o de ilustrar a presença de um princípio moral. O principal objetivo das fábulas é fazer com que a moral presente na narrativa se transforme em uma grande lição de vida. E dentro dessa lógica, as fábulas têm a função social de transmitir valores, criticar condutas ou comportamentos inadequados e levar à reflexão. Muitos linguistas estudiosos da área dizem que as fábulas surgiram na Índia. Você sabia disso? Isso ocorre devido à existência de uma obra chamada Pantiatantra. A maior e mais antiga coleção de fábulas indianas. Essas narrativas são baseadas em tradições da oralidade e são tão antigas que ninguém sabe ao certo de que época são. Mais tarde, a Pantiatantra teve uma versão árabe chamada Kalima e Dina. E foi muito provável que essa última versão é que tenha feito o gênero chegar ao ocidente. No mundo ocidental, as fábulas chegaram primeiro na Grécia e teve Exopo como seu mais famoso representante. Exopo foi um escravo que viveu na Grécia por volta do século VI a.C. A sua importância foi tão grande que seu nome passou a designar um estilo, a fábula exópica ou fábula grega. O estilo de Exopo traz como característica a moral no final da narrativa. Mas como o trabalho de divulgação de sua obra foi realizado oralmente, é possível que se tenha perdido muito de seus textos. Contudo, em Roma, um outro escravo chamado Fedro registrou boa parte das fábulas de Exopo. Isso mesmo, o Fedro nasceu por volta do século I a.C. E foi o grande responsável por manter vivo o legado de Exopo. Mas, ao registrar as fábulas exópicas, Fedro deu seu toque pessoal, trazendo a composição latina dos romanos para suas narrativas. Outra mudança importante realizada por Fedro foi colocar a moral no início das histórias, além de também criar as suas próprias fábulas repletas de simplicidade e de humor. Depois desse período, não se ouviu falar mais das fábulas, ó, por um bom espaço de tempo. Até que no século XVII, um jovem chamado Jean de la Fontaine resgatou e escreveu as fábulas antigas com aspecto novo e mais moderno. Jean de la Fontaine nasceu em Chateau-Therrier, na França, em 1621. La Fontaine é chamado de o pai da fábula moderna. Ao adaptar as fábulas de Exopo e de Fedro, La Fontaine acrescentou mais conteúdo narrativo às suas histórias, trazendo uma linguagem mais poética para as narrativas. Ele escreveu as fábulas antigas em versos, colocando musicalidade e figuras de linguagem em seus textos. Mas La Fontaine não apenas reescreveu as fábulas exólicas. Ele também escreveu as suas próprias fábulas, modernizando o gênero em sua composição. Em La Fontaine, a moral não possui lugar fixo. Às vezes pode estar no início e às vezes no final e outras vezes até espalhada ao longo do texto. No Brasil, um dos maiores nomes em estilo próprio de criar fábulas é Monteiro Lobato. Ele estabeleceu o estilo brasileiro de criar fábulas. Nasceu em Taubaté, no ano de 1882 e foi um dos maiores escritores brasileiros. Na obra Menina do Nariz Arrebitado, Monteiro Lobato trouxe o gênero textual fábula para os contos do sítio do Picapau Amarelo. Mais tarde, começou a escrever as suas próprias fábulas, nas quais utilizou elementos bem brasileiros, como nem a presença dos animais, da nossa própria fauna e do folclore do Brasil. Apesar dos estilos variados dos fabulistas, há elementos comuns nos vários estilos da fábula. Vem comigo que eu te conto. A fábula, gente, é um texto narrativo e por isso possui enredo, narrador, personagem e moral. E é nas personagens que vemos as características mais evidentes. A presença de animais que representam as virtudes e os defeitos dos seres humanos. Nem toda fábula é feita com personagens animais. É comum ter também plantas, deuses da mitologia, seres humanos, objetos e até seres imaginários. Mas os animais são os mais tradicionais no gênero, pois a escolha por personagens animais evita a necessidade de descrições muito complexas. Aliás, trata-se de um gênero textual simples e assim o leitor consegue fazer a associação entre o animal e o que ele representa. A forma biológica do animal pouco importa. O que se destaca e é importante é o que está no imaginário popular. Assim, nós podemos destacar como exemplos a raposa, que representa a esperteza, o leão, que representa a força e a majestade, a coruja, que representa a sabedoria, etc. No entanto, cada cultura pode fazer as suas próprias associações motivadas pela fauna, flora e pelo folclore local, de onde vive. Outra característica super importante, que não pode faltar na fábula, é a moral. La Fontaine dizia que a fábula tem duas partes, o corpo e a alma. O corpo é a narrativa e a alma é a moral. Vamos entender a moral como as regras de conduta, que servem para reflexão independente de tempo e local. E é nesse ponto que nós observamos a generalidade das fábulas. A moralidade é o que dá, nem para esse gênero, o seu caráter educativo, seja no começo, no fim ou subentendido no discurso. A moral, ela procura sempre ensinar algo, nem a quem lê ou ouve o texto, por se tratar de uma narrativa curta, que só há espaço para uma moral. E isso faz com que esse elemento seja mais fácil de ser encontrado por quem lê ou ouve a fábula, ressaltando ainda mais a função educativa desse gênero textual. Para muitos, a moral é o que diferencia a fábula dos contos, das lendas, dos mitos, entre outros gêneros textuais narrativos. No entanto, há outras características que nós vamos destacar para diferenciar a fábula de outros gêneros. Então, as características gerais das fábulas. É uma narrativa alegórica em prosa ou verso. A apresentação dos aspectos, virtudes, qualidades e defeitos do caráter do homem através do comportamento dos animais. E uma temática bastante variada, como, por exemplo, a vitória da inteligência sobre a força, a derrota dos orgulhosos, etc. Por ser um gênero transmitido oralmente, existem várias versões de uma mesma história. As fábulas, as personagens das fábulas, elas são denominadas personagens tipo, pois representam o comportamento de um conjunto de pessoas e não de forma individualizada. Alguns exemplos são a cigarra, que representa os irresponsáveis, e a formiga, que representa um grupo dos trabalhadores. A apresentação de uma lição moral no final da história. Agora, eu vou citar para vocês algumas fábulas muito conhecidas. O leão e o camundongo, a cigarra e a formiga, a lebre e a tartaruga, a raposa e a cegonha, dentre várias outras. Com relação ao público infantil, a fábula representa um importante espaço para a disseminação de valores essenciais às relações sociais, como ética, amizade, respeito às diferenças, humildade, generosidade, etc. Por essa razão, nós podemos dizer que as fábulas são textos bastante eficientes no que se refere ao aspecto didático-pedagógico, já que abordam, né, conflitos inerentes à vida dos seres humanos em sociedade de uma maneira lúdica. Então, é um gênero que atende o ser humano em uma de suas maiores necessidades, a educação. E para concluir a nossa aula de hoje, eu trouxe uma pequena fábula que eu gostaria de compartilhar com vocês. É a fábula O Leão e o Ratinho. Um leão, cansado de tanto caçar, dormia espichado debaixo da sombra de uma boa árvore. Vieram os ratinhos passearem em cima dele e, de repente, ele acordou. Todos conseguiram fugir, menos um, que o leão prendeu debaixo de sua pata. Tanto o Ratinho pediu e implorou que o leão desistiu de esmagá-lo e deixou que fosse embora. Algum tempo depois, o leão ficou preso na rede de uns caçadores. Não conseguindo se soltar, fazia a floresta inteira tremer com seus urros de raiva. Nisso, apareceu o Ratinho, aquele, e com seus dentes afiados, roeu as cordas e soltou o leão. Moral, uma boa ação ganha outra. Essa é uma das fábulas do autor Exopo. Bom, eu deixo a moral para que vocês reflitam em casa. Que uma boa ação ganha outra. Até a próxima aula. Fiquem todos bem. E tchau! 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 Tchau!